Sopa japonesa miso e os benefícios para nossa saúde é um alimento tradicional e bastante consumido em países asiáticos o miso é produzido através da fermentação de arroz cevada e soja com sal que rende uma pasta usada principalmente para fazer sopas rico em nutrientes o ingrediente que ainda é pouco conhecido no Brasil deve estar presente no seu cardápio sabe porquê veja os motivos vamos entendê-los benefícios do miso para a saúde é uma boa fonte de vitaminas e minerais o miso melhora a capacidade do organismo para digerir e absorver alimentos principalmente porque ele contém probióticos eles promovem boa saúde intestinal e pode até reduzir os riscos de câncer de fígado e de mama em cerca de 50% segundo alguns estudos rico em antioxidantes o alimento protege as células de seu corpo contra danos causados por radicais livres fortalece o sistema imunológico e evita infecções o miso também pode ser aliado na proteção do coração diminui os níveis de colesterol ruim combate hipertensão arterial e atua no controle do diabetes tipo 2 melhora a memória e reduz os sintomas de ansiedade estresse e depressão viu quanta coisa boa apesar de não ser popular na mesa dos brasileiros o me isso é facilmente encontrado em lojas de produtos orientais e até mesmo em grandes redes de supermercados agora vamos ao ponto principal como fazer a sopa de missou o consumo de missou geralmente é feito através de sua sopa chamada de missou shiro confira os ingredientes e como preparar o prato vamos lá ingredientes 45 gramas de missou 80 gramas de cebolinha verde picada 200 gramas de tofu em cubos médios e um litro de caldo como você faz o caldo 1 litro de água 40 gramas de flocos de peixes e um pedaço de kombu que é na realidade alga marinha como você prepara tudo isso dissolva o missou em uma xícara com um pouco do caldo passe pela peneira e leve à panela com todo o caldo adicione o tofu e aqueça até ferver para fazer o caldo leve para ferver a água e o combo para um minuto e retire a água desligue o fogo e acrescente os flocos de peixe deixe descansar e quando os flocos de peixe se depositarem no fundo coie o caldo e volte para a panela e dessa maneira você tem a sua sopa de missou que é muito sadia que é muito saudável para você fácil né então vem com a gente vamos lá obrigado e aí e aí o por isso ele o